Olá, pessoal! Mais uma vez, Minas Gerais é destaque internacional em pesquisas científicas. Três projetos do nosso Estado estão entre os 12 finalistas do 2º Prêmio Euro Inovação na Saúde, que avalia trabalho de 16 países da América Latina. Temos a vacina Spintech, desenvolvida pela CT Vacinas, coordenado pela UFMG e que protege por mais tempo contra variantes da Covid-19. Outra finalista da UFMG é a vacina Caliscoca, contra dependência em cocaína e crack. E da Universidade de Uberaba, concorremos com o estudo de um novo tratamento de diabetes mellitus e obesidade. O Estado ser reconhecido pela inovação científica é motivo de muito orgulho, principalmente por saber que a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, apoiou todos esses projetos. Ao todo, foram mais de R$ 31 milhões investidos pela FAPEMIG e pela Secretaria de Estado de Saúde. Todos esses projetos já garantiram 50 mil euros só por estarem na final. E o grande vencedor vai ganhar 500 mil euros. Meus parabéns aos pesquisadores envolvidos e convido a comunidade médica a votar nas iniciativas mineiras até o dia 3 de setembro, para que possamos trazer ainda mais reconhecimentos para o nosso Estado. Contem com o nosso governo. Um grande abraço. Parabéns. 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 Parabéns.